Não tem prazo, mas é como você não gostar E vou Nachizir a disfarce como deixascolhiar V själv que na Tralha é TV TV。 Não tem prazo, ela não é tempo qualquer colher Não tem prazo, ela não pode naxer Não tem prazo não é tempo qualquer colher Não tem prazo . E a morte que, na minha presa, fiquei com você seco Deu a procurando nessa, meu amor, pelo meu cheiro Isso! Não, não estou, não é mulher de pau Não gosto das outras, porque você tem a pau A minha comida, porque o meu corpo e o meu pai Há-me despedindo, não estou, não é nada Mas tem gente que faz todos cuidados E a cima, eu tenho culpa e falo Na minha presa, eu não entro com o seu dinheiro Na minha presa, eu não entro com a morte de si Na minha presa, eu entro com a morte de si Não, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou, não sei Não, não estou, 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 não estou